Você vai comprar o seu sofá pronto entrega, direto da fábrica, vai pagar em até 18 vezes colicor, tecido, tamanho, é aqui na Dia Designer. Ó, é até 24 horas, tá aí na sua casa, isso pra São Paulo e Grande São Paulo. É isso aí, 24 horas. Rapidinho a entrega, esse aqui ó, esse é um retrato reclinável. Esse é o sofá Kiev, a medida dele é 2,70 metros, temos várias cores da pronta entrega, 18 parcelas de 170. Pronta entrega, a gente tem várias cores, uma outra opção, retrato reclinável é aqui. O sofá pérsia, a medida é 2,50 metros, várias cores da pronta entrega, 18 parcelas de 150. E também tem mesa de jantar pronta entrega, a mesa mais as seis cadeiras, gente. Essa é a mesa de jantar Juventus, ela tem a medida de 1,60 por 1, ela tá saindo 18 parcelas de 165. Olha, pegando o gancho final de ano aí, já deixa a casa bonita. Ó, são duas lojas, Suzano Ferragem Vasconcelos, anota aí o WhatsApp. É 981-22-9003. E até 24 horas, tá aí na sua casa, isso pra São Paulo e Grande São Paulo e o Instagram, já segue lá. É o arroba dia designer estofados. É direto da fábrica pra você.